Música Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos indo até Guardo Helio, o famoso Guardo Helio, lá em Altinópolis Eu já fui um tempo atrás sozinho, sozinho não, com a minha esposa E hoje eu estou levando um pessoal aí atrás, Jonathan, Aquiles Mais tempo que a gente não rodava junto Segundona, feriado, feriado novo aí, com ciência negra Ontem choveu bastante aqui na região Aí amanheceu o som, o pessoal falou, vamos rodar né, vamos aproveitar o feriado E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.